Terminada a apuração do primeiro turno das eleições de 2022, os resultados são os seguintes. Para a presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, fez 48,31% dos votos válidos, contra 43,30% do atual presidente Jair Bolsonaro, do PL. Os dois estão confirmados no segundo turno das eleições, que ocorrem no dia 30 de outubro. Para o Senado Federal, está eleito o empresário radicado em Itajaí, Jorge Seif Júnior, do Partido Liberal, com 1.483.814 votos, que representam 39,79% dos votos válidos. Seif ocupou a Secretaria Nacional da Pesca durante o governo Jair Bolsonaro. Na Câmara Federal, estão eleitos para os próximos quatro anos os seguintes parlamentares. Caroline Detoni, do Partido Liberal, foi a mais votada, com 227.632 votos. Na sequência do Partido dos Trabalhadores, foi reeleito Pedro Cusay, com 173.531 votos. Se elegeu para o primeiro mandato Jorge Goethen, do PL, com 159.339 votos. A quarta colocada é a Ana Paula Lima, do PT, que fez 148.781 votos. Conquistou a reeleição a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania, com 130.138 votos. Também conquistou uma cadeira, Júlia Zanatta, do PL, com 111.588 votos. Ismael dos Santos, do PSD, com 110.531. Além de Daniel Freitas, do PL, reeleito, com 108.001 votos. O deputado estadual Valdir Cobalchini chega ao primeiro mandato na Câmara Federal, com 98.124 votos. O Partido Novo reelegeu seu deputado Gilson Marques, com 87.894 votos. A vice-governadora Daniela Reiner se elegeu com 84.631 votos. Carlos Chiodini, do MDB, fez 80.089 votos. Foi reeleito Ricardo Guidi, do PSD, com 74.066 votos. Rafael Pezente, do MDB, foi eleito com 68.208 votos. Além de Fábio Chiochetti, do União Brasil, que se elegeu com 51.824 votos. Veja como ficaram as bancadas dos partidos na Câmara Federal. O Partido Liberal terá seis deputados. O MDB, três deputados. O PT, dois deputados. PSD, dois deputados. Cidadania, um deputado. Partido Novo, um deputado. União Brasil, um deputado.